Vamos falar neste vídeo sobre o cartão de crédito da bandeira Visa, o AmoPet. Esse cartão, dentro de mão, já logo adiantando para você, falando que o seguinte, ele tem a aprovação imediata. Vamos falar sobre esse cartão agora, como é que você vai pedir ele, como é que você vai ter acesso a esse cartão e só partir para o abraço, porque ele é de fácil aprovação e imediatamente, assim que você digita o CPF e o código, ok? Vamos falar sobre isso? Então, galera, esse cartão AmoPet, mas antes eu tenho que pedir para você que não é inscrito no canal, se possível, se inscreva aí no canal, também clica no sininho para receber os novos vídeos, deixe o seu like se você gostar do conteúdo, sua pergunta, seu comentário e bora então falar rapidamente sobre esse cartão AmoPet da bandeira Visa. Esse cartão AmoPet da bandeira Visa, você consegue ele pedir a ir no conforto do seu lar pelo seu smartphone, pelo seu tablet ou pelo seu computador. O mais bom seria pelo seu smartphone e aí eu vou falar para vocês como é que vocês vão pedir ele agora. Uma vez você de mão com o formulário, você vai digitar o código e depois que você digitar o código, você vai digitar o seu CPF e dar continuidade e aí o resultado vem imediato. Bom, e aí tem o código. Como é que você vai conseguir esse código? pelo próprio site. No site tem o código, você vai digitar esse código e aí depois o CPF e dar continuidade. Como é que você vai ter acesso então a esse site? Eu vou deixar para você lá na descrição o link, aí você vai clicar, ok? E aí uma vez você clicando, é só você fazer o passo a passo que ele vai te ensinar direitinho. Isso é o AmoPet, mas calma aí, você não vai lá agora não. Deixa eu falar o seguinte, esse cartão ele é emitido pela Crédice, ok? Ele tem uma anuidade e a anuidade dele é aquela anuidade que eles chamam de anuidade diferenciada. Ou seja, se você usar o cartão, você vai pagar anuidade. Se você não usar, você não vai pagar anuidade. No entanto, como ele é realmente fácil aprovação, de aprovação imediato, mas eu acho um pouco salgado a anuidade dele. Preste bem atenção que é bem salgado. Me parece que está R$ 24,50 a anuidade dele. Eu acho muito caro um cartão que não tem, como pode dizer, privilégio, ok? Mas se você quiser esse cartão, quiser tentar a sorte, porque ele realmente é fácil aprovação, é só você então clicar no link, eu vou deixar para você, e aí você vai ver o código, tá? Inclusive, assim que você clicar no site, você vai olhar logo abaixo das informações do cartão, está ali no código. Aí é só você então digitar aquele código ali, seu CPF, e aí aguardar que vai ser rapidamente, você vai ter uma análise de crédito da aprovação, tá bom? Espero ter ajudado você. Se você quiser, eu vou te desejar boa sorte, realmente, e muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Valeu, galera!